Olha que coisa mais linda aí, nosso gato do Pantanal Ela quer entrar na canoela e vai pescar, você está indo para o meu lado Vem cá gatinho, vem Vai dar um peixe para ela, seu? Ele Está vindo, coisa mais linda do mundo Você quer ver, você é natureza de Pantanal Gatinho, olá Tudo bem? Como você vai? Hein? Você vai bem? Está indo bem, roubando peixe dos outros Você vai entrar de novo? Não vem aqui perto Vem aqui perto, não, que eu venho aqui Nunca estive tão perto de uma onça, nunca Fred, liga esse barco Vai roubar de novo? Liga esse barco Ladrana Liga esse barco Olha o ladrão, olha o ladrão Olha o ladrão, seu duro Coisa mais linda do mundo Oi gente, olha o ladrão Não é tudo aí Vem aqui